Música Mais de 112 mil agricultores do semiárido brasileiro já receberam reservatórios de água para criar animais e plantar. A iniciativa faz parte do programa Água para Todos, que acompanha a estratégia do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal. Mais de 93% das unidades que captam águas das chuvas que são usadas no período de seca foram entregues nos últimos quatro anos. O objetivo é fazer a inclusão produtiva dos agricultores mais pobres da região nordeste e também do norte de Minas Gerais. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa abriu novas oportunidades às famílias que não tinham condições de produzir devido à estiagem. Além do recebimento dos reservatórios de água, os agricultores podem ter acesso à assistência técnica rural especializada e recursos para investir na produção, além de energia elétrica. Eles contam também com apoio para comercializar a produção. De Brasília, Daniela Almeida.